Acharam que eu escapar é... Escapar do quê, Ernestina? Não se faça de sonsa. Sua pestinha. Vocês sabem muito bem o que aprontaram. Bom, é que... Vocês sujaram a minha cara de branco enquanto eu tava dormindo. Tudo bem, é verdade. Millie! Ai, gente, pra que ficar mentindo? Mas foi só uma brincadeirinha. A gente não queria te irritar. Só foi uma travessurazinha. Ah, então quer dizer que foi tudo uma brincadeirinha. Foi, né, meninas? Se é assim, tudo bem. Mesmo? Claro, porque se foi só uma travessurazinha, é porque vocês gostam de mim, não é isso? Óbvio. Adoramos você. E eu queria saber se eu posso pedir um favorzão pras minhas amigonas. O quê, Ernestina? Você acha que eu sou burra pra cair de novo nessa historinha? Não responda. Não responda. Vocês vão limpar todos os banheiros do Afaná. Ela está com medo, por que eu tenho medo de novo? Que? Solta! Cala a boca. Agora pegamos você, lindinho. Oscar! Cala a boca! Eu vou voltar lá. Oscar, me não tinha embora. Os passarinhos fugiram, mas pelo menos um ficou na gaiola. Oscar! Eu não posso, Pinho. Ela é minha irmã. Eu não vou deixar ela sozinha. A gente não vai conseguir ajudar a gente com a cadeia. Vamos levar pra delegacia. Eu não acredito que eles levaram ela embora. O que foi? O que eu ouvi? Será que a gente conta? Acho melhor não. O que foi? Vocês estão escondendo alguma coisa? Mais ou menos. Zimbus. Tinha alguém estranho no banheiro. Alguém estranho, é? Alguém quem? Alguém quem? Com certeza é uma de vocês, suas malandrinhas. Não, Ernestina. Tava todo mundo junto lá no quarto. Só tava eu e a Cris no banheiro. E de repente, a gente escutou um nhé da porta. Escutaram, é? Você tá me cheirando a desculpa pra não limpar o banheiro. Também não, Ernestina. O banheiro já tá prontinho. É, pode ir lá ver. Eu? A gente tá com muito medo da ruiva do banheiro. Ruiva do banheiro? Olha aqui. Sem carência, tá? Vamos. Valde, vai. Sobe. Olha aqui. Vai.